Fala pessoalzinho, tudo bonito? Tudo supimpa? Aqui é o Henry Seckini e eu tenho uma notícia muito legal pra dar pra vocês mas antes eu precisava saber de uma coisa Você já conhece o eSmart? Pra dar uma resumida geral, o eSmart é uma instituição social sem fins lucrativos que visa identificar jovens talentos de baixa renda no Brasil de 12 a 15 anos de idade e oferecer bolsas de estudos pra eles em escolas particulares de excelência e ainda dar acesso a programas de desenvolvimento e orientação profissional do ensino fundamental até o ensino médio Me diz se isso não é incrível! E se você tá aí se perguntando agora Nossa, será que isso existe mesmo? É muito bom pra ser verdade? Isso eu posso te garantir porque eu também fiz parte do eSmart Eu conheci eles em 2019 quando eu tava entrando no ensino médio e pra quem já passou por essa fase sabe que é um momento meio complicado, né? Você não sabe direito o que você quer fazer, como você quer fazer e o eSmart foi crucial pra mim nessa etapa da minha vida Eu participei de um programa deles que chama Smart Online que como o próprio nome já diz, é 100% online, 100% virtual mas não perde nada pro presencial, tá? Fica tranquilo, é maravilhoso e isso durou 3 anos até o final do ensino médio então a gente ficou 3 anos aprendendo coisa pra caramba tendo várias experiências incríveis eles deram todo o suporte, dão todo o suporte pra você escolher sua carreira o que você quer fazer e tomar a melhor decisão possível pra aproveitar ao máximo o seu potencial e meu, foi tanta coisa que a gente fez assim que eu não consigo nem falar, sabe? foi muita coisa mesmo Agora pensa comigo, se no meio de uma pandemia onde ninguém sabia o que fazer eles conseguiram dar todas essas experiências incríveis pra gente tirar o máximo de proveito possível imagina como é que deve estar agora Meu pai do céu, se já era bom agora então... E pessoalzinho, foram tantas coisas boas que aconteceram na minha vida nesse período com o Smart que realmente fica muito difícil de falar o quanto impactou em mim de fato, né? Porque é uma experiência que eu queria que todo mundo pudesse ter acesso A gente trabalhou desde a parte mental de saber se organizar, ter disciplina até a parte de desenvolver carreira e perspectiva de futuro de o que eu quero fazer, como eu vou fazer, o que vai ser melhor pra mim e isso você não encontra em qualquer lugar E depois disso tudo que eu falei aqui eu imagino que você esteja querendo saber mais informações sobre como funciona ou até mesmo como fazer parte disso tudo E é agora que vem aquela notícia maravilhosa que eu falei que tinha pra você Seguinte O Smart abriu as inscrições pro processo seletivo de 2024, pessoalzinho Ou seja, se você cumpre aqueles pré-requisitos que eu mencionei ou conhece alguém que cumpre esses requisitos você vai poder fazer parte disso tudo também Eu vou deixar o link aqui da página de inscrição em algum lugar da tela Não sei exatamente onde, mas vai estar aí, você vai encontrar E lá vão ter todas as informações certinhas de tudo que você precisa fazer E é isso, só sucesso Então é isso, pessoalzinho, eu espero de coração que o Smart possa fazer a diferença na sua vida assim como fez na minha E também espero muito que essa ideia, que esse propósito, que essa mensagem possa alcançar cada vez mais e mais pessoas e fazer a diferença na educação do nosso país porque afinal é isso que a gente precisa, né? Então, muito amor por vocês sempre Se cuidem e Smart por vocês É nóis! E aí Obrigado.